Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon Utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo Através desse link vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon E de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar Colocar no carrinho de compras e GG Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal Beleza? Vamos para o vídeo Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Bombsgate 3 Vamos fugir, né? Buraco misterioso Lá ele Ué? Não posso usar agora? Ah, meu irmão Porra, esse Bell todo pra você não conseguir passar, então vamos cá Velho Vamos começar uma guerra aqui agora Que isso, cara? Poção de cura Ué? Ah, eu arremessei a poção de cura no urso O cliente abafando que ia fazer com que o urso se curasse Olha aí Passou... Nossa Cara, esse jogo me surpreende a cada momento Vambora Ok, guardiã da noite Mintara é o nosso próximo alvo Caraca, 52 pontos de vida E tem isso aqui também Olho da vidência Examinar Olho da vidência Revela invisibilidade Levitação Tem 200 milhões de resistências E visão no escuro Não serve pra nada Ah, revela invisibilidade Mas não deve revelar Um boneco escondido Vamos ver se revela Talvez revele Tá, eu vou deixar o Astarion aqui Hum, peraí Eu... Deixa eu salvar o jogo Tentar abrir e fechar o jogo Pra ver se corrija esse bug Corte rápido Aê, olha a diferença, cara Da iluminação dinâmica Sem o bug Agora tá filé Vamos lá Ah, cara Vamos com a cara e com a coragem E o Astarion vai ser o nosso... Pô, assim bem que a gente vai ter que dar uma volta miserável Pra poder entrar aqui Então talvez Seja mais interessante a gente meter a cara e a coragem Só que eu acho que o urso Não vai conseguir subir essa escada, tá? Olha isso Eu duvido que o Astarion consiga subir aqui, velho Essa criatura Vamos lá Pode ver criaturas invisíveis dentro de um raio de 9 metros As criaturas precisam passar no teste de resistência de estresa Ou perdem a invisibilidade Cara, mas os... Eu acho que o Astarion consegue Bora, Astarion Eu confio em você, irmão Ok, ele não conseguiu Dito isto Abra o caminho pros seus amigos E agora essa bola não serve mais pra nada, né? 21, 21, 31 Vantagem, amigo Pimba Todo mundo já tá na iniciativa? Já Cerrar tudo Deixa a galera ver O problema é que se ele dá um empurrão aqui no Astarion Ele vai de berço Vai de berço? Não Vai de... Sobre o que eu tinha falado mesmo? Sobre o Astarion? Cara, eu não sei nem mais o que fazer, viado Quem é agora? Não é possível controlar Morte Porra É... Então Caraca, velho Passinho Obrigado Errou 45% de chance de acerto Terreno inferior Tereréus, tereréus Esquilo tudo Vamos dar uma fatiada aí Todo mundo vai subir Cara, que morte terrível do Astarion, hein? Tomou um The Pit, brother Sabe Mortal Kombat? Sobe Sobe Ahn O raio traçante vai ser desvantagem por ter... Tá corpo a corpo Feitiçar a pessoa Pode ser, hein? 9% cara 30 Por que desvantagem de... Aura de proteção Bora Chegou E empurra esse consagrado aqui, ó Pode empurrar Pode empurrar Sem dó Empurrar lá pro urso Boa O meu brother aqui, né? Se matar Se matar Eu ganho uma ação extra Opa 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 Vai deixar de ser otária E ainda vai tomar empurrãozinho Não vai porque eu gastei minha ação bônus Caraca, tá embolado aqui em cima, hein? Porção Ih, já matei o cara aqui Porra Como é que o urso sobe a escada agora, é? Ah, meu irmão Já que tem essa oportunidade Por que não? Ou tô com medo de me empurrarem no buraco de novo com o urso E aí eu perdi o Halsey Já imaginou? Porra, é bem capaz, viu? O que é que você sabe fazer, amigo? Multi-ataque Ah, vamos lá, né? 70% de chance de acerto Bora Apeiga Deixou com dois pontos de vida pra quê, irmão? Eu Tô com medo de ser derrubado, mas não vou mentir Restauro Lunar Nível 3 Não precisa ser nível 3, não Show Mísseis mágicos, amigo GG Já foi 1 2, 3 Ah, diário atualizado Salve os refugiados A primeira líder deles já foi pra Pra vala Errou, otário Porra Porra, aí também, né, meu amigo? Ah, tentou me empurrar, né? Seu danado Toma aí, ó Opa, tomei o ataque de oportunidade do consagrado aqui do lado Tome Empurra Ah, já que a brincadeira é essa de ficar empurrando os outros Falhou, né? Porque o cara ia... Hum, tá, beleza Cara Já sabe, né? Se você matar um Você pode atacar o outro Então Dale Putz, grila Meu irmão, o cara tá batendo muito Próximo Dale E aí eu posso Eu acho que eu não vou não, velho Não vou usar não Porque a gente ainda tem muita coisa pela frente Mas eu posso... Ah, não posso empurrar Se me ação bônus, eu ia fazer o segundo ataque Caraca, o cara me jogou no ácido, velho Que cretino, brother Pois ele tá cheio de pontos de vida Era pra eu ter utilizado a minha habilidade Mas beleza Não Pra que deixar com dois pontos de vida, velho Me diga aí, me explique qual é o sentido De deixar o monstrinho com cinco pontos de vida Pô Vamos lá Cuidado com o ácido Tô com o urso da cena escada Todo mundo pegando no ácido Show Precisamos Trazer de volta O ácido Olha isso, velho Pergaminhos Não tenho mais pergaminho de ressurreição aqui Não tem mais pergaminho de ressurreição aqui Não tem mais pergaminhos Temos um probleminha Não tem mais pergaminhos Não tem mais pergaminhos Se não está terminado, então é verdade O ácido O ácido Parece que ele está disposto a falar Mas não para seu ator Ah, maldita Ah, então tá, velho Vamos ter que voltar lá para o acampamento Onde você vai? Nós temos trabalho para fazer Enfimis para matar Acabaram os meus pergaminhos de ressurreição Invocar relâmpago Passo nebuloso E ele não tem magia de ressurreição Ah, vira aí Prefiro você que o moço Vamos ao descanso curto É, vamos sem o astário Bem-vindo, resta Vamos descer de escada Que bonitinho Caraca, velho Não acredito, mano Ainda tão puto com o astário Olha aí Acessar a presença Cutucá-lo Acessar a presença Ah, não, não, não Peraí, peraí Eu tô esquecendo de fazer uma parada muito importante Lutem, meu amigo Principalmente Nela Algibeira de alquimia Saco de suprimentos para acampamento Zianeto Equipado por guardiã da noite De Minthara Mínimo de 5 Máximo de 10 de dano Fogo de Shianid Shianid Uma vez por descanso rápido Você envolve o alvo Em fogo das fadas Por dois turnos Se errar um ataque Contra ele Ok Armadura de seda da aranha Armadura leve Pô, eu pensando que era Armadura pesada Armadura leve Furtividade Concede mais um de bônus de testes de furtividade Ah, vantagens de teste Pô, é claro que vai pro Astario Botas de trotar Passos Argutos Quando conjurar Uma magia Que requer concentração Você ganha impulso Durou um turno Enquanto Enquanto estiver em concentração Você não sofre os efeitos de prostração Boa Luvas de Couro de drol Uma lira Aparentemente é um bardo, né? Espécime de parasita De devorador de mentes Isso Esse é um parásito de verdade Parásito Que pode engançar você Você pode engançar seu potencial Abra sua mente Você já sabe como Não sinto segurança nisso Não se preocupe Você não vai vir para o problema Eu vou proteger você Ah, meu Deus Cara, meu personagem Ele é um paladino Ele considera esse lance da lava errado Fechar a sua mente Afastar o parasita Você não está pronto Isso é tudo Mas tenta sobrecar Essa resistência Mais um outro personagem Pode Ter um comportamento diferente Mapa de guerra Espera aí Pergaminho de Torvar Ler Mapa de guerra Traços elegantes de caneta Desenham o mapa Da área local A toca dos goblins Está devidamente marcada Com tita verde A palavra Xiontar Ondulado Na parte de baixo Onde o maior rio Plutua Três locais adicionais Estão registrados Caravana Goblins Aparecendo anotado Ao noroeste Do acampamento Pedágio Gnols Marcado no território Extremo norte Floresta Suprimentos Paira sobre a seta Apontada para a floresta Leste do acampamento Abaixo das letras pequenas Entre o louro Eita rapaz Aquafaíscas Eletrificar água Se o portador Ficar sobre a água Durante o combate A superfície Tornará letrificada Nossa Isso é um bom e ruim Ao mesmo tempo Vou pegar mas Vou pegar mas Usar com parcimônia Poção de coro ali No meio do nada E vamos somar o jogo E prosseguir Enquanto isso O Astarion Levou um Fatality Sinistro Levou um Depeat Opa Eita Ai o Astarion Agora ia ser Não tem como Velho Não tem como Eu trazer o Astarion De volta Agora Agora Show Tu veio mesmo Nossa Figura O pulso Do nada Caraca Meu boneco Tá batendo muito Vai Chave da jaula Eita Pega O Pó de pó Vara de fumaça Isso aqui Meu amigo Fazer uma festa Ah tá Beleza E aqui É o último Dos caras O Ragslin Cara Nós perdemos O nosso Fator Surpresa Então Bate na porta Peguei Hum Não gostei Disso aqui Não Nós estamos Lutando Contra Deixa eu Mandar Um Brauma Primeiro Vai na frente Apareceu mais gente Tá vendo aí Sabia Vamos começar de leve Devorador de mente morto Puta merda Vai Chegou Já foi metade da HP Mantenha a distância Mantenha uma certa distância Mantenha uma certa distância E toque necrótico 80% de chance de acerto E Pum Cara a música é muito empolgante Vambora Vambora Que isso Cara Porra Peraí Peraí que a gente vai resolver Não se acém não Aura de liderança Peraí que a gente vai resolver isso já já Amigo Já vou Já vou Dar uma fatiada aqui Já vou ficar por trás Já tô atrás Hein Tomou no popote Caraca Esse combate vai ser gigante Errou Ah Agora é ele Só que não vai dar pra chegar lá Hein Não vai dar pra chegar lá Não vai dar pra chegar lá Esse cara tem quantos pontos de vida Velho 75 Como não vai dar pra chegar lá Eu vou utilizar Vendetta Faça um voto solene Para matar o inimigo Concele vantagem Enrolagem de ataque Contra ele Vendetta Não tem movimento suficiente Porra cara São bônus Três metros Porra Tem que estar abraçando o inimigo Para poder usar a vendetta Ah Vou usar minha segunda ação Para chegar junto E aí eu uso a vendetta Pronto meu irmão E aí agora Chama Vendetta Ó os armadouros Hum É bruxo hein É bruxo hein Mandou uma benção Beleza Ué Tá dodói Estrondoles Que beleza Esse estrondo hein Mais um pouquinho Acertava Mais um pouquinho Acertava quatro Não amigo Dá pra acertar quatro Com esse estrondo aqui hein Dá ali Um já caiu O cara tinha seis pontos de vida O Cagran Noviso da absoluta Show Alguns tomaram mais Outros tomaram menos Tô com a sensação de tô esquecendo De fazer alguma coisa com o Gale É que não velho Seguinte Vou usar o heroísmo Na Na própria Shadowheart Que ela já tá com o HP Meio zoado E ela vai recuperando Os cinco pontos de vida aí Bulinados Chega junto E Dá uma palavra de Uma palavra de cura por favor Oito Show Tá legal Nada a ver Nada a ver Esse acerto crítico aí Búria Não sai de baixo Isso vai doer Balei Doeu Pra um carai Calma lá Tome Tome Show Concentração interrompida Putz grilo Acabou o heroísmo Velho Consegui nem usar o heroísmo Entra Vendetta Vendetta Que se chama Nossa senhora Que legal Cara É que eu preciso Me curar Com uma Poçãozinha de cura Eu tenho uma poção de cura maior Ah Parará Poções Ok Eficiente Curou Que problema Ok Minhas magias de nível 2 acabaram Bem dormido Bem dormido Bem dormido Bem dormido 14 Boa Legal cara Vamos lá Bem dormido Bem dormido E É sede Tá bom Bem dormido Bem dormido E ainda derrubou a bênção da galera Show Vamos lá Posso levantar a bênção Posso infrigir ferimentos 65% de chance De acerto Posso utilizar Infrigir ferimentos Nível 2 Para dar 40 de dano 47 Caraca O boss foi de arrasta pra cima Bonitasse Nossa senhora Velho A Shadowheart Foi muito desumilde Agora Eu crit abafando Que o Arkham Ia destruir Meu amigo A Shadowheart Foi muito desumilde Ela tá com quantos 18 pontos de vida É Tá todo mundo com a mesma Tá todo mundo no mesmo barco Véi Ah E na moral Véi Empurra esse cara lá embaixo Se lasca Chamei as aranhas Para o combate Foi Merda Espero que as aranhas Comam o consagradinho Lá embaixo Ele morreu Ele morreu Tá a galera dormindo É o urso GG né Aquela finalizada Gostosa Só que agora Eu não sei o que vai acontecer Mas A gente pode curar os outros Não Só pra se curar Eita Esse cara tá vivo ainda Puts Grila Acordou o brother Que tava dormindo Pô Seria muito massa Essas aranhas Ih Caraca Ele vai lutar Com outras aranhas Pô Vai ser muito bonito Isso Tá ali né Matou Subiu Ataque extra Com licença Bebê Então vou te dar uma pancada Tá Perdão Caraca Esse paladino Putz Tá muito maneiro Velho Ah compadre Mas aí não é problema Meu mais não Viu Eu fiz a minha parte Agora conte-me Sobre As torres do luar Beleza Se mandou Acho que agora A gente consegue Trazer o O O Astarion De volta Peraí 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 Vamos dar Uma geral Primeiro aqui Falar com o defunto Né Será que ele vai Querer falar comigo Venha beber Vai querer Falar comigo Sim O que você queria Com aquele Devorador de mentes Caraca Será que eu consigo Falar com o Devorador de mentes Também Por que você E a Droll Estão trabalhando Juntos Poucas ideias Né Lá com mortos Esmaga fé Incomum Mínimo de 5 Máximo de 14 De dano Versátil Encantamento De arma Mais um Causará sobrepeso Ao arca É porra Da quantidade de coisa Que eu tô carregando Também né Meu amigo Mais um Frasco de Devorador de mentes Tá Peraí Eu vou ter que parar Para poder Suprimentos Mandar Para o Acampamento Baú de viagem Você tem um baú Pessoal Do acampamento Use para armazenar Itens que você Não quiser carregar Enquanto explora Beleza Eu vou ter que fazer Isso em algum momento Né cara Enviar para o acampamento Eu vou enviar comida Porque a comida Eu sei que tem Algumas peças De comida Que são bem Pesadas E aí depois A gente organiza Direitinho O que vai ser Supérfluo O que É o que a gente Não vai querer carregar Né Eu não vou mentir Para vocês Em qualquer jogo De RPG Desde o Diablo 1 Eu sempre achei Um porre Organizar inventário É sempre uma parada Muito chata Amador de couro humano Suprimentos Sempre importante Dinheiro Anel Que vai virar dinheiro Depois Cara Esses capacetes São caros Porra Machado grande Também está Legal O alquímico E Putz Devorador de mente Por favor Levante Caraca Meu irmão Não acredito Que eu vou conversar Com o Levorador de Mente Morro Quando o corpo Arrindo O parásito Seu parásito Esquimna Em reconhecimento Nossa, calma, 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 calma Tem muita pergunta, peraí Um, dois, três, quatro, cinco perguntas Beleza Conte-me sobre a absoluta Por que você me abduziu Ou me livro desse parasita Por que os dragoneiros atracaram a nave Show Por que você me abduziu Tem mais do seu povo aqui Caraca, eles estão vindo de montão, meu louco Por que os dragoneiros atacaram a nave Como eu me livro desse parasita Conte-me quem é a absoluta Ok Os devoradores de mentes têm alguma coisa a ver com a absoluta Assim Caraca, esse Quem é? Porra, não deu tempo de chamar o De resgatar o Astarion, que droga Quem é, velho? Que está me atacando Aqui em cima Já está com um necróticozinho aí De leve Sete de dano Putz, grilo, hein Ah, vou apelar, velho A gente já usou um bocado de recurso mesmo Caraca, matou Mulher tão Rapaz, a mulher Tá uma roubadora de frag Inacreditável, brother Tá jogando duro Cara, a gente não vai sair tão fácil daqui não, hein Eu acho que está na hora da gente ir para o acampamento, cara Porque ainda tem a hora da saída, né E eu acho que os goblins vão estar todos lá fora Me esperando E eu vou precisar do Astarion para poder abrir essas portas que estão trancadas também Vamos lá Descanso longo Caraca, não sei se eu faço descanso longo Ou se eu vou lá só para resgatar o Astarion Eco da alma Mesmo com a morte física A alma de sua companhia Continua presente E pode ser usada para revificar Não, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou tancar Eu só vou fazer descanso longo quando a gente sair daqui Acho que uma ressurreição pode ser muito bem-vinda Então, você deve voltar com a pagação adequada É, R$200,00, né Quero aceitar o Astarion Este é o preço do balance Bem-vindo Eu recomendo Deixar o meu distrito Um momento Eita, pega Bem-vindo de volta, amiguinho Sai do acampamento Um dos motivos também pra eu não ter feito o descanso longo É por conta de roleplay Porque durante os descanso longos é que rolam aquelas interações com os personagens Podem rolar cena nova E eu quero meio que fechar um capítulo, fechar um arco de aventura Finalizando essa parte aqui dos goblins Equipamentos O blazer da benevolência Armadura de bardo, né Porra, não veio uma armadura de ladino, cara? Aqui, armadura de seda das aranhas Esportividade Manda pro Astarion Amigão Roupa nova, hein Que isso, cara? Roupa íntima do Astarion Por quê, velho? Por quê, cara? Por quê? Roupa íntima do Astarion Boa, cara Maneiríssimo Descanso curto Beleza Vamos abrir as portas que estão fechadas, né? Muitas caixas Muitas caixas aqui, velho Ah, eu vou pegar tudo, cara Pra não ter que ir É, rapaz Mas o líder aqui gostava de se alimentar bem, hein Na moral Para de brilhar, amigão Pint? Porra, seis, né? Tentar novamente Ah, não Tentar novamente Tentar novamente Agora vai Ah, que delícia Tudo que um bom aventureiro de RPG gosta, hein Tesouro Amuleto do Escolhido de Celune Sonho de Celune Peraí, peraí, peraí Mínimo um Máximo oito de cura Recupera pontos de vida de um aliado Tocado, mas ele pode Adormecer Ok Gosto Ah, magia de cura, né, velho? Ferro infernal Luvas do marginal contrariado Incomum Valentia de vira-lata O portador recebe vantagem nas rolagens de ataque corpo a corpo Enquanto estiver Cercado por dois inimigos Por favor Passos lépidos Quando o portador fizer uma disparada Ou ação similar em combate Ele ganha um impulso de três 509 de ouro Mais uma Onyx E uma Jasper Beleza Peraí, 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 peraí Cara, você pode equipar esse amuleto Luva do marginal Eu acho que eu vou mandar pro Arkan Sem dúvida Esse daqui Eu poderia mandar pro Arkan também Mas eu acho que ele tá com outro equipamento Que pode ser melhor Mas vamos lá E o Gold eu vou mandar pro Arkan Porque o Arkan é o dono da aventura, né? Ó a gibeira do Gale A gente pode mandar pro Gale, eu acho, né? Deixa eu ver aqui agora Putz, grila é muita coisa Voltas do Home Punch Surto de Adrenalina Quando o portador fizer uma disparada Ele ganha ira E a ira faz com que eu faça o que mesmo? Mais um no dano de corpo a corpo É melhor É melhor E aqui, luvas do marginal contrariado Quando ele tiver cercado por dois ou mais inimigos Ele ganha mais um Não, ele joga com vantagem Porra Tá massa demais Só melhora Só Melhora Eu acho que tá na hora da gente sair daqui, hein? Poderíamos utilizar O O Fast Travel Poderíamos Poderíamos sair na moralzinha também? Com certeza Cara, a gente não terminou de explorar tudo não, hein? Tem esse consagrado aqui Onde? Tem uma armadilha aqui na jaula Prazer 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 Maglobyet Você sabe a Maglobyet Uma deita tiranical que trata seus seguidores goblinoides como esclavos. Estou tentando interromper minhas pedras? Estou assustado de um verdadeiro deus? Você é tão assustado como o resto deles. Ah, calma, foi mal. Estava bocejando. Como você foi parar nessa jaula? Porque eu sou leal para o McLeod. Porque eu não tenho a minha cabeça por algum deus abstrato. Suponho que você esteja falando da Absoluta. Você não gosta da sua gente se misturando com forasteiros? Eu estou falando com você, não é? Eu apenas não acredito em toda essa juntas e chumas. Isso não é natural. Isso não vai durar. Eles vão se derrubar em um pouco mais rápido. Sodomor. Eu vou esperar fora no ar, pregando para um verdadeiro deus. Eu não quero. Caraca. E aí tem uma armadilha na porta da jaula. Eu vou desarmar essa merda. Eu vou desarmar essa merda. Olhando em frente... Olhe onde o amor absoluto foi. Obrigado por me separar. Vou encontrar uma nova tribo. Uma que aprecia os antigos caminhos. Ganhei um ponto de inspiração nessa brincadeira. Tem uma galerinha aqui, hein? É, acho que nem todo mundo foi embora, não. Bora. Vamos lá, Starion. Como sempre... Caraca, como sempre... O... A porra do... Do meio orc. Atrapalhando a passagem. Tomate cru, velho, velho. Tchau. Tchau. Caraca. Tchau. Tchau. O cara só tá atrapalhando mesmo, velho. Chama sagrada, não dá pra acertar ninguém. É. Nossa! Que medo. Minha bônus. Empurra, meu amigo, nesse bulhaco aí. Tchau. GG. Eu vou vim pra cá porque... Vai que esse cara resolve fazer a melhor coisa que em mim... É que eu tô preparado pra... Você sabe o que eu vou fazer com você, né, amigo? Ah, não acredito, velho. Agora é a... Umbralma que tá empatando do carinha passado. É... Eu decidi. Jovelo Kira se você precisa de 1976. E tou gotta ir à de novo logo, viu? E sabe? Ouvi-se de novo a criança. C fellas! Ainda também981. Os primeiros de criança.. Pessoal aqui é ngườiu внутри, dentro daquela esquina só. Não há movimento suficiente que eu preciso dar um passinho pro lado Errou Olha lá, amigão, 70% de chance de acerto e... 6, beleza Você vai finalizar o combate? Não, não vai E aí, outro Fatality? Eu sei que se eu der o Fatality aqui eu vou perder o loot, mas é tão legal É isso aí Perdi o loot? Perdi, mas foi legal, velho, é Fatality, cara Meu irmão, quem não jogou Mortal Kombat na vida, não sabe o quão gostoso é Derrubar um consagrado num bulhaco desse Então, tem uma coisa, velho Essa dungeon, ela é muito maior Do que a gente imagina, tá Ela tem muitos níveis, muitas camadas Só que Vamos lá, velho A gente tá fazendo roleplay aqui Eu não vou mais explorar essa dungeon Porque O nosso objetivo aqui Foi concluído, caraca, às vezes minha Minha dicção tá travando Ai, 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 ai Ah Ok Não acabou Não acabou De zoar com o meu ataque Não, não acabei não, tá certo Quinze Quinze Os dois tem quinze Uft Caraca, velho O Astarion Tá Pornográfico, velho É sério, bicho O cara tá demais, velho Posso mandar o Gale agora? O Gale pode ficar em apuros Pode tomar uma flechada no meio do coco Boa Errou, hein Não queria dizer nada não, mas Errou Bom, aqui é 60% de chance de acerto, né Errou Desparada Vai colar mesmo? Hum É aquela coisa, né Vamos chegar aqui Se matar, já sabe, né Eita Ah, eu não vou conseguir chegar, né, cara Pra poder utilizar minha ação bônus Pra poder fazer o segundo ataque Não dá Não dá, não dá Não dá Que droga Então Convoca-se o juramento Pra que a natureza revigora Eu vou ser um aliado Os ataques armados Causam 2 a mais de dano radiante E pode desorientar Cura pelas mãos, né Uma ação Ah, que droga Ele disse Desperdício Desperdício Sete pontos de vida Sete também Tá ali Confio, hein Errou Sabia que ele ia Eu não sabia Sabia não, mas Suspeitava Eu esperava que ele fosse causar um pouco mais de dano Mas tudo bem Deu Foi mais um Avança Puts Ah, meu amigo Tu não consegue chegar lá, não, né Caraca, vai entrar mais dois bonecos Vou te dar um empurrãozinho, tá, amigão Uf Pronto Aí, agora eu desço Vou colar Eu posso É, 70% de chance de acerto Vai Ok, caiu Agora, esses outros dois Estão onde? Estão em cada lado Dá aquela avançada E desapareça Justo como em todos os tempos Show A morte é só uma palavra Ahm, avança de levinho Com haste Tio Touch Não dá pra chegar lá Cara, fica na sua então Aliás, proteção a outras lâminas É, já que não ia fazer nada, né Então Agora eu vou Agora você sobe Hum, vai pegar, hein Vai pegar, hein Ave Maria Dá ali Hum, errou Empurra Lá pra baixo Tchau Caraca, pegou Caraca, pegou Dá muito sinistro Extra real Ok, dá aquela avançada 6 Bichinho tá com 12 pontos Ah, não vou usar meu Errou 70% de chance de acerto Ele erra, velho Olha que triste, mano Sete Boa Boa Caraca, hora de brilhar, amigo Uh, desgrila Que lindo Caraca, meu irmão Isso que é paladino, compadre Bom, galera Seguinte Vamos encerrar esse vídeo por aqui Porque assim Se a gente derrotou O líder dos goblins E esses goblins ainda estão aqui, meu amigo É porque do lado de fora Dessa Desse lugar Deve tá Chupinhado De goblins E nós iremos enfrentar todos eles Talvez Seria adequado Fazer um descanso longo agora Seria Mas eu acho que dá pra gente Tancar Porque a gente tá tão poderoso Eu confio Eu confio Mas isso só no próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderam nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau Tchau